Esta é a rodoviária de Macapá, capital do Amapá. É daqui que estamos partindo agora, rumo à vitória do Jari, ao sul do estado. Foram pouco mais de oito horas de viagem pela estrada. E esse trecho onde nós estamos indo em direção ao laranjal do Jari, ela não ainda está asfaltada. Tem verbas alocadas no orçamento, que é uma BR, é uma rodovia federal. Tem todo o projeto já feito, mas não consegue sair do papel. 220 quilômetros. Falaram que pode demorar até oito horas de viagem e todo o percurso por estrada de terra. No verão, essa terra é com poeira e no inverno é o período que nós chamamos da lama, de muito empossamento e de buracos. Seis meses verão, seis meses inverno. De janeiro até julho, chuva. Aí acontece muito deslizamento, os passageiros têm que descer do ônibus, muitas vezes até empurrar para poder chegar ao destino. É interessante que as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo pelo caminho. Pessoas entram, pessoas saem, conforme cada um precisa. Mora no meio do caminho, numa estrada secundária, desce ali, prossegue a pé ou alguém vem buscar. No meio do caminho, nós tivemos algumas paradas, por exemplo, para o almoço, meia hora. Um almoço gostoso, comida simples, mas muito boa, um pessoal caprichoso. Também paramos num outro lugar, em que o pessoal vende produtos artesanais, feitos por eles mesmos. Nós estamos aqui na BR 156, trecho sul, na comunidade de Água Branca do Cajarim. Dentro da reserva extrativista do Cajarim e o comércio, a partir dos produtos da floresta. Uma linha de chocolate com castanha. Ah, deve ser tudo bom. Mas esse daqui, ó, vou degustando agora até chegar no Jari. O Amapá, segundo dizem, é o estado mais preservado do Brasil, ou seja, com menos desmatamento. Um estado com somente 16 cidades, ele é dois terços do tamanho do estado do Paraná e tem em torno de 750 mil habitantes. Para chegar aqui em Laranjal do Jari, tem duas possibilidades. Vindo pela estrada, a partir de Macapá, vindo de ônibus, ou então de Belém do Pará. São 36 horas de navegação. E o barco que traz as pessoas, que faz esse percurso, Laranjal-Belém, Belém-Laranjal, é exatamente aquele lá, o iluminado. Quando o rio realmente está cheio, no tempo do inverno, a água vem ali em cima e joga aqui para fora. Nós estamos na paróquia Santo Antônio, né, de Laranjal do Jari. Nós somos, dentro da cidade, nós temos 21 comunidades. E no interior, agora, nós temos 22 comunidades, né. Uma igreja que está estabelecida há muitos anos aqui, presente, as comunidades são vivas. Normalmente, antes de os padres de Londrina chegarem aqui em Laranjal do Jari, o atendimento que era dado era duas visitas ao ano às comunidades do interior. Nós temos aqui uma catequese, que agora está começando a iniciação à vida cristã. Nós temos a pastoral da criança, a pastoral familiar, a PJ, que é muito forte, é uma riqueza da nossa comunidade. E as pastorais ligadas à liturgia, canto litúrgico, né. As dificuldades físicas de comunicação, quer de rádio, quer de telefone, quer de internet, tudo de transporte, tudo é muito precário. Força maior, realmente, a gente percebe que são as próprias comunidades. Aqui é uma rede de comunidades, onde os conselhos têm uma força muito grande, né. E aí a vida depende muito desse conselho. Porque, como eu falei no começo, o padre demora para voltar. O principal desafio é a situação socioeconômica do povo, que eu acho que é bem complexa. E, a partir dali, enfrentar o desafio do avanço muito forte do pentecostalismo, sobretudo o pentecostalismo protestante. Aqui em Vitória do Jari, esse é o rio Jari, que marca exatamente a divisa. Por o lado de Camapá, por o lado de Lá, Pará. Aqui nós temos uma grande indústria, Cadam, uma indústria de celulose. E, mais abaixo, temos uma outra mineradora que trabalha com caulim. É um tipo de minério, uma riqueza natural desta região e que é explorada por aqui. Duas empresas que, com certeza, trazem progresso à região, mas trazem também poluição. Vemos ali uma chaminé que solta fumaça, céu adentro. E a gente não sabe o que é que solta rio adentro, mas solta também poluição. Esse rio aqui é a divisão do Amapá, que fica aqui desse lado, e o Pará, que fica aí desse lado. Pra chegar no Pará, simplesmente é só pegar o barquinho, a voadeira, a questão de 4, 5 minutos, já tá no estado do Pará, que é aqui no distrito de Almeirim. Pouco peixe. Peixinho, da maré, parece, mas é pouco. Não sei explicar muito, não. Deve ser a poluição das águas, essas coisas assim. O nome desse peixe aqui é acari. É bem consumido aqui na região e o pessoal gosta. Mas é feito assim, sem tempero nenhum. Eles colocam depois, preparam o molho e comem na hora com o molho mesmo. Só 10 reais, 3 peixes. Olha que beleza. A saúde aqui é precária. Porque exames de laboratoriais mais avançados tem que ir pra outra cidade. Tem que ir pra Laranjal, tem que ir pra Macapá. Aqui é só o básico do básico. Vários acidentes que aconteceram em nosso município aqui, pessoas morreram porque ao deslocar através de carro, leva mais de uma hora pra chegar no Laranjal do Jaria, onde tem o hospital que dá suporte a nós. Tem algumas escolas que é precária, mas tem outras assim que já oferecem um ensino mais de qualidade. Mas também tem o ensino, não aquele ensino que tem nas grandes metrópoles. Esta é a Capela Santa Clara, aqui em Vitória do Jari, Amapá. Construída com recursos do Fundo Arquidiocesano da Partilha, da Arquidiocese de Londrina. E esta igreja de material está construída sobre palapitas. Agora, o curioso é que as palapitas não são de alvenaria, não são de ferro e concreto, elas são de madeira. Um tipo de material que normalmente não dá liga, concreto com madeira. Mas aqui é assim, inclusive esse chão de concreto é assim, a base dele é a madeira. Segundo os moradores daqui da região, este tipo de madeira usada como palapita, ela dura muitas décadas, não apodrece, dura até mais do que o próprio concreto. Impressionante. A gente sentou, escreveu nos papéis lá e passei para os pedreiros e faço. Mas e o fundamento? Não vai cair essa igreja? Não, dizem que há 50 anos, não aguenta ainda. Nós temos as outras comunidades que têm acesso através das estradas, mas são comunidades que têm uma participação efetiva dentro da igreja, principalmente na zona rural. E aqui em Vitória do Jari, na sede do município, são comunidades que precisam também ainda se desenvolver mais, principalmente nas suas estruturas físicas, porque são construções antigas, mas que são um povo sempre atuante dentro das comunidades. São da ilha de Aruans, que fica 12 horas daqui, vindo pelo rio, 12 horas de barco. Comunidade do Limão. Vieram para a devoção do dia de pinados, ontem, estão aqui hoje, e amanhã só vão voltar para a sua cidade após a missa das 8 da manhã. Gente de fé, gente admirável de fé, olha que bênção de Deus. Em todas as pastorais, precisa de mais operário. Nós somos pouco, mas se tiver mais pessoas engajadas, porque a messa é grande. E a vinda dos missionários para cá vai fortalecer com o resgate de algumas famílias que se afastaram das nossas comunidades, às vezes pela ausência dos padres. Aqui nessa região tem muito uso de drogas, abuso de drogas, tem muita questão do alcoolismo, muito forte. Os jovens não têm muita perspectiva. Para os jovens, uma forma de fortalecer eles mais, trazer novidades, eu acredito que trazer novas metodologias de como trabalhar com a juventude. Para tentar reanimar novamente esses jovens que se afastaram das nossas comunidades, mostrar para eles o sentido de estar na igreja, e nos dar forças a estar junto com esses jovens e conseguir animá-los e trazê-los novamente para as nossas comunidades. E essas missões são muito maravilhosas. A gente volta com um novo ser, a gente renova o espírito da gente, e é muito maravilhoso mesmo poder participar. A nível de investimento na formação de lideranças deve ser algo que a missão deveria levar muito em consideração. Entendeu? Nesse sentido. Mas que lá tem uma liderança enorme nas comunidades, isso tem, dentro da condição deles. Estamos esperando vocês de cumprir na VEM! Olha, nós pretendemos agora, a partir dessa reunião, na qual nós fomos escolhidos como coordenador, agradecer a comunidade pela confiança, vamos montar uma equipe para coordenar esses trabalhos aqui em Vitória do Jari. Essa equipe será formada pelos jovens, por membros de pastorais, pastoral da criança, pastoral da juventude, pastoral da família, pastoral da catequese, e as diversas pastorais e movimentos que nós temos aqui na nossa paróquia. O trabalho será muito bem conduzido, se Deus quiser, e vamos receber com muito carinho a equipe missionária que virá de Londrina. Vamos permanecer em orações para que todas as missões aconteçam na nossa cidade, na nosso município, Vitória do Jari. Esperamos que vocês venham logo e façam esse calor em Vitória do Jari e todo mundo conhecer a Cristo. Isso já me deu uma força, só essa visita de vocês. Espero, em julho, todos aqui conosco, se Deus quiser. As distâncias e os desafios não são poucos para os ribeirinhos do grande Jari. Porém, a fé que move montanhas sustenta a alegria, a esperança e a vontade de viver daquele bom povo. A sede de Deus se mostra visível no grande número de denominações religiosas que se encontram na cidade e no desejo que as comunidades católicas têm de aprender, crescer, se organizar e se fortalecer na caminhada com Jesus. Alegria e fraterna acolhida estão presentes em todas as celebrações e também na igreja doméstica. Muitos lares são como um santuário, onde quem chega é bondosamente acolhido como um Cristo peregrino. Uma missão em Vitória do Jari será, acima de tudo, um encontro entre irmãos. Todos em saída, para acolher ou ser acolhido, provarão da partilha devida e da força da palavra que envia, ensina, fortalece e nutre a razão de ser da igreja, como peregrina de Deus, no mundo sem fronteiras. Eu acho que quem vai sair mais enriquecidos e evangelizados somos nós que vamos lá. Além de contribuir com eles também e fazer uma experiência dessa presença da igreja no meio da grande Amazônia. Eu acho que vai valer a pena. Vai ser bom para eles, mas vai ser muito bom para quem for também. Vai ser bom para eles, mas vai ser bom para quem for também.